Olá gente bonita, bem vindos ao canal do Mundo dos Viajantes o meu nome é Bruno e hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, trago pra vocês hoje a câmera Sony ZV-1, por que eu estou trazendo esse vídeo pra vocês? eu já queria trazer esse vídeo pra vocês há muito tempo mas eu quis testar um pouquinho essa câmera, até mesmo é a câmera que a gente usa aqui no nosso canal pra gravar nossos vídeos, todos os vídeos anteriores foram feitos com essa câmera aqui, então se vocês quiserem dar uma olhada também na qualidade de imagem, de vídeo dela, vocês podem estar vendo nossos vídeos anteriores, menos esse vídeo que está sendo gravado com outra câmera pra eu poder estar mostrando essa câmera pra vocês, então eu esperei um pouquinho pra dar aí minhas considerações e falar um pouco sobre algumas opções que vem nela bem interessantes, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo só agora eu não vou fazer nenhum unboxing aqui, eu não vou falar especificação eu posso estar sendo repetitivo em algumas coisas, mas eu vou falar só sobre as principais porque ela tem muita coisa e ficar falando sobre especificações se torna um vídeo chato e longo então eu vou deixar na descrição, já direto pro link da página da Sony onde vai estar toda a especificação dela, tudo que ela vem e compõe então eu vou começar falando um pouquinho dela, vou falar das coisas básicas que vem nela e bem interessantes, ela é bem portátil, bem leve ela é menor do que um celular e ela já, pra começar de cara, ela já filma em 4K é isso mesmo pessoal, ela já começa aí com o pé na porta, filmando em 4K outra coisa, outro ponto bem interessante dela é que ela tem uma lente 24-70mm de 20MP, ou seja, pra quem tá aí criando conteúdo que essa câmera é feita pra isso né, essa câmera zv1 da Sony, ela foi feita aí pra pra pessoas que querem fazer vlogs, entrar no mundo do YouTube, enfim, fazer aí sua criação de conteúdo ela é muito, assim, um campo de visão muito amplo de 24-70mm, por quê? você coloca um stick, vou botar aqui pra vocês verem você coloca um stick que tem padrão universal, como vocês sabem, toda câmera tem um padrão universal embaixo você bota aqui, abre a tela, tá? vocês abrem a tela, que é o touchscreen dela aqui ela vai ligar automaticamente, deve estar até me gravando já se vocês não conseguem ver aqui, ela liga aí você está aqui gravando e perfeitamente vocês já podem estar com o campo de visão bem aberto pra vocês tem uma coisa também bem interessante também nessa câmera, que é o microfone dela bem potente pra uma câmarazinha desse tamanho tá? porque eu falo isso, é diferente daqueles microfones que você, em outras câmeras pra você filmar eles reforçaram a qualidade do microfone e outro fator bem interessante, que eu vou tirar aqui a sapata pra vocês verem um adaptadorzinho de proteção na caixinha já vem com um adaptador pra aparador de vento, gente olha isso aqui pra que isso, né? vocês sabem aquele barulho quando você está gravando um vídeo vem aquele vento e você não escuta nada e você só escuta o vento então é bem interessante isso a Sony pensou nisso também e botou esse aparador de vento que vem com ela então achei isso super interessante e agora eu vou falar pra vocês também outros pontos, assim, os principais que eu também fiquei muito surpreso como uma câmera pode fazer tudo automático com apenas um clique de botão um efeito que muita gente gosta é o efeito de fundo desfocado que geralmente em câmeras as pessoas aí demoram a colocá-lo, tem que chegar perto o ajuste manual o fundo desfocado com apenas um botão você configura essa câmera ela te focaliza ela te centraliza e desfoca tudo que está atrás então tudo que estiver atrás de você falando no vídeo ela vai desfocar e apertando o botão novamente ela torna-se nítida é impressionante a agilidade que ela tem com isso outra opção que vem nela que é bem interessante também que eu acho que as mulheres vão gostar é o efeito de maquiagem o nome é efeito de suavização de pele mas eu falo maquiagem porque é como se fosse assim explicando, comparando é como se você pegasse o filtro das redes sociais daqueles filtros quando você vai fazer um stories e você vai, bota lá aquele filtro que você fica com a suavização da maquiagem tira uma ruguinha aqui uma ruguinha ali e você já começa a falar ela também tem essa opção que com apenas um clique ela também já faz essa função então assim em dois botões você aperta desfoca o fundo você aperta suaviza a pele você aperta e já começa a gravar isso é bem legal então essa câmera ela veio me surpreendendo muito com essas funções assim que são muito rápidas que você só abrir e começar a gravar então você não tem que ficar fazendo configuração então é super rápido outra coisa que ela tem é a estabilização eletrônica dela a estabilização eletrônica dela um ponto interessante a falar é que também você pode habilitar ela apertando apenas um botão você configurando ela tem menus rápidos no corpo da câmera ela tem dois botões de menus rápidos que você pode estar configurando isso só vai reduzir um pouco o campo de visão porque ela tem que fazer um ajuste eletrônico da imagem ela tem que estabilizar você então ela vai estabilizar você enquanto você estiver andando e a redução do campo de visão é reduzida mas é uma perda muito pequena você ainda pode continuar falando com o braço estendido andando normalmente ela vai fazer essa estabilização eletrônica que por sinal eu achei eu achei aceitável essa estabilização para uma câmera dessa e sem problema nenhum outro ponto é a bateria aí agora vai a minha opinião tem as especificações de bateria que você encontra no produto e aí vem quanto tempo dura a bateria bom no meu caso na minha experiência nos vídeos que eu faço eu gosto de fazer takes voltar o vídeo gravar com a luz vermelhinha do rack ligada eu gosto de gravar com a tela de lcd ligada então para mim a bateria dura em torno de 40 a 50 minutos ou até menos mas já cheguei a durar a 30 minutos então uma dica que eu dou é comprar uma bateria reserva porque na caixa só vem o aparador de vento a máquina e a bateria ela não vem com cartão de memória então lembrando que na caixa vou até pegar aqui a caixa para vocês ela vem nessa caixinha aqui então só vem a câmera o aparador e a bateria o stick não vem na caixa eu só botei aqui para dar como exemplo então minhas considerações finais para quem está começando a fazer vlog fazer vídeos para as mídias sociais tiktok instagram tem o health tem gtv tem youtube eu acho uma excelente câmera deixa com a qualidade muito boa dos vídeos é a câmera que a gente está utilizando aqui para o canal até mesmo porque a gente viaja então a gente precisa otimizar espaço na nossa mala então ela é super prática portátil é só você ligar já com os botões já configurados você aperta já começa a gravar sem problema nenhum então assim eu não vejo assim para quem para quem quer uma primeira câmera eu aconselho também você a pensar em comprar ela diferente de muitas câmeras também lembrando também que muitas câmeras não possuem esses adaptadores para você colocar outros suportes aqui se você quiser amplificar esse microfone e colocar um microfone externo você também pode estar colocando um microfone externo aqui e ela tem entrada para microfone externo que em algumas máquinas concorrentes desse segmento não tem entrada de microfone muito menos as a pata só tem um microfone interno então se você quer dar um plug também no som do seu equipamento você também pode estar botando um microfone externo e tem a entrada eu achei isso muito interessante é bem legal e o touch screen também é bem prático tem todas as informações que você pode precisar aqui para fazer ela também bate foto ela não só filma ela bate foto a qualidade da faculdade ela também é muito boa mas como eu disse ela é feita para fazer vlogs então minhas considerações finais foram essas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem estar passando no e-mail para a gente ou deixando aí nos comentários a dúvida de vocês deixem a dúvida de vocês nos comentários que aí eu vou respondendo sem problema nenhum eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal que isso é muito importante para nós e até o próximo vídeo